O programa que é porrada de audiência, Ricardinho, meu Deus, mais atrasado do que menstruação de mulher grávida, isso aí, pelo amor de Deus. Meu Deus. Agora, meu amigo, vem pra cá. Meu povo, agora a notícia é importante. Vou pra cá pro Rui Mendes pra chamar. O corpo de um homem foi encontrado com sinais de tortura em Igarapé, na zona centro-sul da capital. Isso aconteceu agora pela manhã e quem conta essa história é a Bárbara Mitoso na tela do Namira. Foi por volta das 5 horas da manhã que populares estavam passando por aqui pela rua Parque dos Franceses, no bairro Chapada, quando viram o corpo de uma pessoa jogada dentro deste Igarapé. Eles então chamaram os policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária que estiveram no local e acionaram o Instituto Médico Legal. Quando os peritos chegaram, verificaram que se tratava do corpo de um homem e ele estava com sinais claros de tortura e também teria levado três facadas fatais. Aqui no local é possível ver vestígios de sangue, que não dá pra saber se realmente pertencem a esse jovem. Mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros vai investigar o caso pra saber a motivação e a autoria desse crime. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso, que tá rubro-negra hoje. Igualmente a Marcia Lasmar, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês que é flamenguista. Ela disse que não é, mas é flamenguista. Meu povo, eu vou dizer uma coisa pra você. Quero mandar um abraço aqui pro William Lima, que disse o seguinte, falando sobre o caso do camarada que tentou assaltar porque disse que estava desempregado há um bom tempo. Ele disse o seguinte assim, ó. Eles ainda falam que ninguém dá oportunidade, tem muita coisa pra trabalhar, tem que ter atitude. Tá certo, meu amigo? Lorena Santos, manda um abraço pra França, Maria e Kézio. Um grande abraço pra vocês, minhas queridas. Quero mandar um abraço pra Fernanda Viegas. E é, minha gente, você que quer pedir um abraço, manda pro Facebook e a gente compartilha aqui. Agora vem pra cá comigo. Polícia Civil pede apoio da população pra localizar um rapaz envolvido em um esquema de estelionato aqui na capital amazonense. O nome desse camarada aí é Wenderson Rabelo de Oliveira, envolvido em um esquema de estelionato, cujas vítimas são usuárias de sites de compra e vendas. O crime ocorreu em julho deste ano. De acordo com a polícia, o rapaz agia com o irmão dele e mais um comparsa que já estão presos. O trio integrava, meu Deus, travou que sai de espírito do gato, integrava um esquema que tinha início quando uma pessoa que anunciava produtos em sites de compra e venda era escolhida. A partir de então, Wenderson Rabelo de Oliveira traçava estratégias de negociação com a vítima e o seu comparsa, que já está preso. Era o responsável por receber o produto oferecido. Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Wenderson Rabelo de Oliveira, entre em contato com a equipe do Nono DIP, lá a delegacia do meu querido amigo Giovanni, né? Pablo Giovanni, isso mesmo, rapaz. Grande abraço, doutor. E você que tiver alguma informação, é só ligar também para o número 994-50-9140, o disco de denúncia da delegacia. Ou ainda, você pode também denunciar pelo 181, que é o canal de delações da Secretaria do Estado de Segurança Pública do Amazonas. É, minha gente, é assegurado você ligar para a SSP, tá? A sua identidade será mantida em sigilo e você não terá aí que ficar com medo, tá certo? Vem pra cá comigo. Eu vou pra cá pro Babosa pra chamar mais uma matéria importantíssima. Em Parintins, um presidiário do regime semiaberto foi morto com tiros nas costas e na cabeça na noite desta última terça-feira. Segundo testemunhas, foram ouvidos pelo menos quatro disparos durante o crime, que tem características de execução. Quem traz os detalhes é o Rony Belchior, direto da Ilha Tupinabarana. Olá, Luiz. Olá, você que acompanha o Namira desta quarta-feira. Olha, Luiz, trago uma informação aqui de Parintins, que ontem à noite, por volta das sete e meia da noite, mais um crime em Parintins, mais um homicídio. E é o que tudo indica, mais um ajuste de contas do tráfico de drogas aqui na nossa cidade. Lamentavelmente, só nos últimos dois meses, esse é o terceiro caso com essas características. É claro que a polícia está investigando as causas da morte, as circunstâncias e tudo mais. Mas, pelas características, tudo indica que foi mais um ajuste de contas do tráfico. Eu estou falando do Evandro Santos do Vale, de 24 anos, mais conhecido aqui em Parintins, principalmente, claro, no mundo do crime, como Lameira. Ele foi assassinado lá no bairro Itaú Naum, no cruzamento entre a Travessa Guajarina Prestes e a Rua Antônio Meireles. Detalhe que a Rua Guajarina Prestes, atravessa Guajarina Prestes, é a rua que vai para a delegacia de Parintins. E aí, testemunhas informam que, por volta das 19h30, dessa terça-feira, o Lameira passava, ele caminhava, até porque ele residia ali próximo a esse local. Quando, segundo informações, segundo testemunhas, uma moto com dois homens se aproximou e efetuou o primeiro disparo. Parece que, com esse disparo, o Lameira se assustou, tentou correr. E aí, imediatamente, ele sofreu outro disparo. E, dessa vez, sim, o atingindo nas costas. A partir desse momento, ele caiu, alguém desceu da moto e efetuou mais dois disparos na cabeça do Lameira. A morte foi na hora. O Instituto Médico Legal, os técnicos do Instituto Médico Legal, aquele de Parintins, confirmaram realmente a morte com uma bala alojada nas costas do Lameira e duas na cabeça. A polícia civil já está investigando e o detalhe, uma informação adicional aqui dessa nossa participação do Lameira de hoje, é que o Lameira, ou o Evandro Santos do Vale, de 24 anos, ele era detento do regime semiaberto. Ele já havia sido julgado por um homicídio e estava cumprindo pena no regime semiaberto aqui em Parintins. E, ao que tudo indica, segundo informações, inclusive das pessoas próximas a ele, esse crime trata-se de ajuste de contas com a turma aí do tráfico de drogas aqui em Parintins. Volto com você no estúdio. Obrigado, Rony Belchior, mais um que morre pelo passado e não pelo presente, né? Mas ele estava no regime semiaberto. Era melhor ter ficado preso. Coloca aqui na tela o resultado da nossa enquete, meu diretor, do Facebook. Você acha que o político eleito está representando os interesses da população? Ou o interesse dele mesmo? 95% disseram que é dele mesmo. E 5% da população dizem que ele representa a população. Amanhã nós faremos uma nova enquete. Obrigado por você que participou. Nesse momento está encerrada a nossa enquete. E olha só, meu povo, quero mandar um abraço para quem me assiste pelo Facebook. Para a Fernanda Viegas, para a Francilene Oliveira, para o Mário Sérgio Souza, para o Lucinaldo Almorim. Estou assistindo aqui na Comunidade do Limão, direto do município de Manaquiri. Um grande abraço para o povo da Comunidade do Limão. E a Nel Figueiredo, que disse assim, ó. Luiz, manda um parabéns para minha filha Nicole de Figueiredo, que está completando 10 anos hoje. Um abraço, minha querida. Obrigado a você que permitiu que eu entrasse na sua casa para trazer informações sobre segurança pública, meu povo. Amanhã tem mais. Fique tranquilo. Não faça nada de errado e ande pela sombra, porque você pode ser o próximo a entrar na mira.